Música Estamos de volta no campo com a Zoetis, hoje falando sobre a pecuária leiteira e sobre o novo lançamento da Zoetis. E aqui conosco eu continuo com a Janaína Giordani, gerente da linha de produtos leite da Zoetis, e o Chester Batista, que é o gerente técnico de gado de leite. E olha só que qualidade, que papo bacana que nós estamos tendo hoje. Já falamos, trazemos aí informações importantes, pontos que nós já tratamos hoje. Falamos sobre a mastite, que é uma doença causada por inúmeros agentes patógenos, bactérias, fungos, algas, agentes químicos e irritantes. Causa grande perda de produtividade e lucratividade pelo descarte de leite e redução na produção. Aumenta o risco de perdas gestacionais e pode levar a morte, pode levar a vaca à morte. E você acaba de ganhar um grande aliado nessa luta. Um intramamário eficaz que trata a doença e alivia os sintomas com um período de carência de apenas 3 dias. Chester, eu gostaria que você trouxesse a sua opinião sobre a identificação do agente causador da mastite na fazenda e se você recomendaria essa prática como deveria ser adotado pelo amigo pecuarista. Então, Devaneiro, isso é uma pergunta super pertinente. Sim, enquanto os OETs, a gente recomenda sim a identificação do agente na fazenda. Então, ela pode ser feita hoje de diversas formas, mas mais como meramente a gente está fazendo por placas cromogênicas. Então, há placas cromogênicas referendadas à literatura. Há algumas empresas no Brasil disponibilizando e comercializando essas placas. E elas são placas super válidas, são placas que a literatura aceita, então, e que fazem a identificação dos principais agentes de mastite entre 16 a 24 horas após o início do cultivo. Então, a gente recomenda sim, são práticas super adotadas e práticas pertinentes para direcionar o tratamento para os animais que de fato necessitam. Então, tratar com assertividade e tratar com responsabilidade. Então, essa é a primeira premissa nossa. E além de tudo, a gente tem que entender que quando a gente faz o tratamento por agente, então, a deforma seletiva, a gente consegue ter uma assertividade, a gente consegue usar nos animais que precisa, os antibióticos, caso necessite. E caso necessite uma outra medicação de suporte, eu consigo fornecer essa medicação de suporte. Então, é super interessante que o produtor, sempre que possível, identifique o agente. A gente sabe que a técnica não está para todos os pecuaristas por hora. Não porque não está acesso. Ela está acesso, mas há alguns pré-requisitos. Eles são pequenos, sim, mas alguns pecuaristas ainda não conseguem ter. Então, eu acho que precisa ter uma mínima bancadazinha, então, uma estufa minimamente. Então, são coisas que não estão tudo acesso, mas grande parte dos pecuaristas vão ter acesso. E não importa o tamanho dele, eu acredito que não está no tamanho do pecuarista para ter acesso às placas cromogênicas, aos tratamentos de forma seletiva. E sim, qual que é o grau de intensificação da tecnificação que ele está. Se ele está num grau mais avançado, identificando as mastites de certa forma correta, então, fazendo a caneca de fundo escuro. Então, fazer essa identificação, o primeiro passo para uma cadeia leiteira bem feita. O segundo é identificar o agente. Então, para os produtores que já fazem o primeiro passo, o segundo é um passo super fácil. Independente do tamanho dele, ele pode, sim, na sua fazenda, identificar, então, a mastite de forma seletiva. A gente recomenda e a gente acredita que esse seja o futuro. Porque você está atrelando, então, o uso consciente e responsivo de antibióticos dos animais que precisam, sem descartar o leite dos animais que não precisam ser descartados. Então, gerando o bem-estar animal e direcionando isso aí. Agora, Juliana, pegando exatamente o ponto que o Chester nos trouxe, o uso indiscriminado de antibiótico na fazenda, e agora com a chegada desse novo produto, que é o Sinolux LC, como essa informação precisa chegar para o produtor para que nós possamos transformar isso e trazer eficiência? Bom ponto, Devani. Assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande em desenvolver a cadeia de leite, né, junto com os nossos pecuaristas de leite. E isso, como o Chester já trouxe vários momentos aqui, a responsabilidade que nós temos de trazer isso. E nós levamos sempre as nossas orientações, os nossos protocolos com embasamento técnico. Então, é importante reforçar com o pecuarista que as soluções OEDs, a gente sempre trata de lado a um protocolo com as recomendações técnicas. A nossa equipe de campo busca visitar os pecuaristas, levando essa informação, apresentando os protocolos e sempre embasando com informações e com estudos, com a eficácia comprovada de todos os nossos produtos. E aqui é importante ressaltarmos também que o produtor precisa se interessar em fazer parte e visar a lucratividade da sua produção. É importante também que ele busque conhecer, busque informação, busque a literatura para fazer uma mudança realmente de ações dentro da propriedade, dentro da sua sala de ordem. Com certeza, Devani. A machite, assim, ela não é uma doença complexa, ela é causada por inúmeros fatores, né? A gente fala que a machite é uma doença multifatorial dentro das suas causas. Então, assim, toda ferramenta que é implementada dentro da fazenda, ela não é uma única solução. Ela entra como uma ferramenta, mas ela está integrada a outras soluções. Então, quando a gente faz a recomendação do tratamento da machite, tratar a machite clínica é um dos fatores para controlar a machite dentro da fazenda. Ele precisa adotar uma prática da rotina, da ordenha, a limpeza dos equipamentos, ele precisa também estar atento ao ambiente, né? A gente falou bastante aqui dos agentes que causam a machite. O agente que causa a machite, ele pode ser transmitido entre as vacas durante a ordenha, mas ele também está presente no ambiente. Então, muitas vezes, o produtor, às vezes, ele se atenta à sua ordenha e esquece de olhar onde está o ambiente das vacas. Então, sabemos a dificuldade da atividade leiteira. É uma atividade que nós falamos que não tem feriados, 365 dias do ano de trabalho. Então, se o produtor não estar atento a isso, não abrir para o conhecimento, buscar novas ferramentas, novas tecnologias, ele também não consegue avançar dentro da produtividade, da lucratividade da atividade. É, eu não tenho dúvida. Agora, Scherzer, a importância desses protocolos que são adotados, todas essas medidas visam a princípio. O produtor não pode pensar que ele vai ter um aumento de custo, e sim uma redução de custo, porque ele vai aumentar a sua produção, consequentemente, isso é absorvido e uma qualidade, sem dúvida nenhuma, muito superior. Então, um bom ponto, Levanir, e um ponto super fundamental para o amigo pecuarista. Então, ele tem que encarar as medidas preventivas como medidas de investimento na base. O que eu preciso fazer para ser um produtor de leite? Então, são medidas básicas. Quer manter o ambiente das vacas, então, seja ela o pasto, então, o mais possível, então, um pasto de melhor qualidade, com não ter exposição no barro, ou se é um galpão, então, manter o galpão mais limpo, então, é super importante. Medidas de ambiente, como a Jana falou, medidas na sala de ordem, higiene na sala de espera, higiene na sala de ordem, então, é aquelas medidas básicas, a limpeza básica, a gente está falando das coisas, investimentos na base, uma limpeza bem feita, uma água e sabão, nada muito esbruxo, assim, muito diferente. Água e sabão, uma limpeza, um capricho, se atentar ao capricho da limpeza nesses pontos, se atentar a manejar as vacas de forma amigável, de forma tranquila, então, são pontos que conectam e são investimentos na base muito baixos, mas que dão um impacto muito grande. Porque a gente está falando aqui do tratamento de mastite, mas agora a gente puxou para o mote de prevenção, tudo a gente faz antes para não ter o tratamento de mastite, porque uma vez a mastite instalada, eu já tenho percas, então, quando eu trato de forma assertiva, eu estou mitigando as perdas, mas essa perda já ocorreu. Então, quando tu puxa a bola desse assunto, é um assunto super legal, porque os investimentos de base, então, o que seria? Limpeza no ambiente da sala de ordem, manejo amistoso e amigável, controlar o ambiente, dar um ambiente confortável, então, livre de estresse térmico, então, dissipar calor das vacas, então, fornecer uma sombra adequada, vento, água, água em abundância para a vaca tomar, se hidratar. A gente sabe que para cada um litro de leite, a vaca tem que tomar quatro litros d'água, então, é sempre aquele cálculo, minha vaca produz 20 quilos de leite, ela vai ter que necessariamente tomar 80 e 100 litros de água por dia, água potável e de boa qualidade. Então, são todos os fatores na base que lá na frente reverberam em uma ótima produção de leite. Outro fator super importante, fazer uma boa nutrição, então, ajustar os fatores nutricionais é super importante para a vaca ter sistema imune adequado, então, e ter produção de leite. Então, tudo reverbera, tudo converge para a mesma coisa, que é a produção de leite e de leite com qualidade. Eu acho que essa é a base. Se a gente investir na base, a gente não vai ter o problema da perda com mastite, porque uma vez a mastite instalada, como a gente já bem falou, a gente já tem a perda. Quando a gente trata de forma assertiva, a gente mitiga a perda. Então, a gente mitiga o risco da vaca perder a gestação ou da vaca quebrar mais o leite. Então, a gente fala, o produtor perder mais leite ali na frente. Mas a gente já teve o problema instalado. Quando a gente puxa para esse mote, então, a gente está puxando para quê? Para não ter essa perda e ela expressar o máximo da produção. Se o máximo da produção dela é 20, 25 quilos, que bom, mas é porque ela poderia estar produzindo 15, se tu não faz essas medidas. Então, se tu expressa ela, ela tem 25, ela tem 60% de leite a mais, mais ou menos assim. Então, isso é super importante e isso garante a lucratividade do produtor. Independente do sistema e da produção média dele, a gente tem que tentar tirar o máximo de leite daquelas vacas do sistema que ele tem. Eu acho que esse é o ponto. Busque dentro do teu sistema tirar o máximo de leite. E quando tu não tem mastite, tu tem o máximo de leite independente da raça, independente do local do Brasil, independente da espécie e do sistema de produção. Não tenha dúvida. Agora, Janaina, em um ponto da nossa conversa aqui, o Chef, você também falou, da composição dos estudos, dos estudos técnicos, a ciência realmente trabalhando para produzir um medicamento que atenda toda a demanda do território nacional. O Sinulox LC, com toda a sua composição e carência de três dias, faz parte da grande busca por uma solução efetiva para o problema mastite nas fazendas brasileiras? Com certeza, Devani. A gente fala que, assim, com eficácia e com carência, o produtor não pode brincar. Então, ele, muitas vezes, como o Chester falou, ele tem um sistema de produção, ele investe na genética daquele animal e, muitas vezes, na hora, num tratamento ou num cuidado com o animal, ele quer economizar. Então, se ele não deve economizar, por quê? Se você trata a saúde, se você cuida da saúde do animal, como o Chester comentou, esse animal vai se expressar dentro do seu potencial genético, dentro do seu sistema de produção. Então, ele precisa estar sempre atento à eficácia das soluções que ele adota na fazenda e estar atento também à carência, principalmente no caso de antibióticos, porque quanto menor o período de carência, quanto menor o descarte, mais leite ele tem e maior é a rentabilidade para ele. Não tenha dúvida que, hoje, nós estamos vendo que o mercado de leite cresce com eficiência em produtos de qualidade diferenciada. E, claro, que um produto que tenha só três dias de carência terá também uma visão da indústria como sendo um fornecedor diferenciado e, portanto, merece um valor agregado na sua produção. Então, isso é outro ponto super importante, Devaneiro, é comentar isso. Quando a gente traz uma solução integrada que ela seja amistosa, a indústria tem que ser super importante. Por quê? Porque, no fim e ao cabo, alguém vai consumir esse leite. Eu vou consumir esse leite, a minha família, os meus filhos, os meus avós vão consumir esse leite. E esse leite tem que ter segurança. Eu não posso ter um resquista antibiótico no leite. Então, ter um antimicrobiano que tem um período de carência reduzido, vamos dizer assim, ou menor, garante o quê? Que eu descarto o leite para os dias de forma correta, que ali eu tenho resíduo e, a partir dali, eu não tenho mais resíduo do antibiótico no leite. Isso é super importante. Então, quando tu faz uma droga de boa qualidade, extremamente efetiva para as bactérias que ela se propõe, então, a combater aqueles agentes de mastite e, ao mesmo tempo, ela tem um período de carência adequado, eu garanto biosseguridade lá na ponta da cadeia. Eu garanto um alimento de qualidade, em queijo de qualidade, um leite, em iogurte de qualidade para os meus filhos, para a minha família e para vocês, para todos nós que estamos aqui. Então, acho que esse é o grande ponto. Então, é garantir uma eficiência no tratamento e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos de uma resistência antimicrobiana no futuro. Janaíra, a título de informação, nós sabemos que o mercado, aqui de exemplo, que o mercado americano com o Brasil, em relação ao consumo de produtos lácteos, nós consumimos um terço do que consome o mercado americano. E esse respeito agora, com a chegada desse produto, dessa droga que vai atender, começa a acender uma luz que nós temos como a exigência do consumidor aumentar o nosso consumo per capita de algo realmente cada vez mais saudável que atenda o desejo da população. Com certeza, Devani. Nós envolvidos no agro, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Todos nós, em todos os elos da cadeia, estamos produzindo alimento. E quem dita a qualidade desse alimento é o consumidor. Então, se a gente está na parte do elo da saúde animal, você tem água indústria no elo de captação que vai produzir e levar até o consumidor, então a responsabilidade da cadeia é de todos. E nós, das OETS prezamos bastante por isso, de levar sempre essas soluções aos nossos pecuaristas com o embasamento técnico, com a eficácia comprovada, como o Chester comentou. Nós temos uma responsabilidade muito grande no uso consciente de antibióticos e mitigar tanto a questão de resíduos quanto também de resistência no futuro. Chester, eu gostei quando você disse dos cuidados, né? Água e sabão é um meio tão precioso e tão simples. Toda propriedade tem, né? Toda sala de ordenha tem. Então basta que o produtor, que o colaborador das salas de ordenha tenha só essa visão da higiene. É um grande passo e eu gosto muito de dizer isso, gente. Passos importantes com o trabalho de ciência, de tecnologia, de envolvimento, de respeito que uma empresa como a Zoetis tem para com o mercado e para com os animais que nós estamos falando também de bem-estar é muito simples, né? E aí nós teremos esse sorriso estampado em todas as salas de ordem, em todo o bate-papo de produtor rural e de produtor de leite, né? Então, outro ponto super legal, né? Que tu trouxe novamente, Ivanira, é esse ponto. Eu acho que assim, sempre que a gente fala, eu vou, a Zoetis está transmitindo esse conhecimento, a gente fala. O pessoal pensa que é usar um super desinfetante para fazer a limpeza, a higiene, a desinfecção, não é. O ponto base é capricho, capricho na base, que é o capricho que a gente tem na nossa casa, nossas mãos agora, então, lavando elas mais frequentemente e essa limpeza básica, que é o que? Remoção da sujidade básica, então, que seria os resíduos de matéria orgânica, as fezes, os animais encrustados, então, aquela remoção básica e depois uma água e sabão, acho que todo mundo tem água e sabão em casa, então, uma água e sabão e esfregar com boa vontade, vigorosidade. A temperatura, às vezes, ajuda um pouquinho, então, se o produtor está com dificuldade a amornar a água, a gente sabe que toda vez que a gente trabalha com a água morna a 37 graus, mais ou menos, nessa temperatura entre 30 e 40 graus, acho que tem uma potencialização de todos os desinfetantes, isso é super legal de falar, acho que não explora muito isso, e acho que tem uma potencialização da nossa água e do nosso sabão, isso já gera uma desinfecção super legal, super eficiente para todo amigo, então, o produtor está lá do outro lado, então, se ele usar água e sabão, uma água morna, então, para ajudar, então, complementar essa limpeza com uma remoção da matéria orgânica, você vai fazer grande parte da caminhada pela higiene e pela redução dos micro-organismos como um todo, então, esse é um passo que pode ser muito básico olhando agora, mas é o passo básico mais importante do elo da cadeia. Janaína, com essas dicas simples e objetivas que o Chester nos traz e com a rede de distribuição dos produtos OS, o Sinolux LC será encontrado com muita facilidade e aí, isso irá transformar ou ajudar a transformar. Agora, um bom produto precisa também que se usa esses protocolos de higiene e isso facilita. É um conjunto de ações que trará o bom resultado. Com certeza, Devani, e você trouxe um ponto importante que é a questão da mão de obra. Então, muitas vezes a gente leva a solução, a gente tem ferramentas, mas se tem um elo importante, não é só na cadeia de leite, qualquer atividade é a mão de obra. Se nós não trabalharmos a mão de obra, não capacitar, não der condições de trabalho para a mão de obra, nenhuma solução que a gente colocar dentro da propriedade vai se resolver. Então, os protocolos que nós recomendamos, a gente sempre preza a nossa equipe em fazer a capacitação dentro das fazendas, orientar tanto o balconista, quanto o funcionário da fazenda, quanto os produtores, para que aquela solução entre na fazenda como uma boa ferramenta, mas que ela também deva ser aplicada seguindo as recomendações, o manejo necessário. É isso, gente. Olha, aqui no campo com as OETs já tivemos vários técnicos e gerentes de produtos falando sobre o atendimento da empresa para o consumidor. É isso que a Janaína nos colocou aí trazendo toda essa facilidade. E tem também a possibilidade do pessoal falar aí direto com o pessoal do atendimento através do 0800 também das OETs. Isso mesmo, Devani, o nosso saque está disponível, ele está aparecendo o número aí na tela. Então, você produtor de leite que tiver alguma dúvida, queira conhecer mais sobre os protocolos das OETs, mas também conhecer o Sinulox LC, pode entrar em contato diretamente com a gente ou também direto no campo. Os nossos consultores técnicos, consultores de venda estão à disposição. Então, fique à vontade para procurá-los e esclarecer suas dúvidas. É isso, gente. Eu quero agradecer a presença aqui da Janaína e do Chester, trazendo e compartilhando conosco todo esse diferencial. Mais um no campo com as OETs, trazendo aí a eficiência. Agora, é importante, falamos de um produto, de uma inovação para o mercado, que é o Sinulox LC. Então, fique atentos. No campo com as OETs, traz aí, marca com o pecuarista, tem toda essa qualidade no dia de campo também. É a marca do bem-estar animal, sempre cuidando desse enorme rebanho brasileiro. Seja no gado de corte ou no gado de leite. No campo com as OETs, vai ficando por aqui. Um abraço, muito obrigado a todos. Obrigado, Chester, pela sua presença. E é sempre apaixonante falar da pecuária leiteira. Isso aí, eu que agradeço. Então, agradeço o convite. Em nome das OETs, a gente está super feliz de estar aqui. Espero que o amigo pecuarista tenha aproveitado e trazido, extraído informações para o dia a dia dele para melhorar a nossa pecuária e se tornar cada vez mais produtiva. Janaína, que maravilha ouvir, ver, ouvir inovações para o mercado. Algo que trará bem-estar animal e trará paz ao produtor. Isso é importante. Isso mesmo, Devani. A gente, para mim, é um prazer enorme ter participado aqui hoje, levando junto com o Chester, junto com você, levando mais informações para os pecuaristas que nos assistem e, claro, todos nós aqui envolvidos, engajados nessa questão de alavancar mais a pecuária de leite no Brasil com qualidade e lucratividade. Acerto. Nós vamos ficando por aqui no campo com as OETs. Eu quero deixar um abraço a todo produtor de leite hoje em especial do nosso programa. Sucesso! E é justamente através do empenho, da dedicação de vocês é que nós consumimos esse bem tão precioso que é o leite e os seus derivados. Um abraço carinhoso a todos e o nosso respeito pela produção do Campo com as OETs. Fica por aqui e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.